Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. De novo. Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. Vai formando um núcleo aqui, um núcleo. Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia. Todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia.